Navegar sem se preocupar com a sua segurança. Clicar no primeiro link que aparece nas buscas sem checar. É o que aconteceu lá, naquele exemplo. Indivíduos estão sendo enganados por sites falsos, de todo tipo que você pode pensar. Desde sites bancários, esses são menos comuns, mas agora os atacantes estão mirando outros sites que as pessoas não estão dando a devida importância, talvez, ou acham não tão importantes como as sites de concessionária, operadores de telefonia. E ali tem dados importantes, tem credenciais, tem informações de conta. E ali ele pode invadir as contas dos indivíduos ou então fazer as pessoas pagarem por boletos que não existem, achando que é boleto lá da operadora, achando que é lá da concessionária, de energia ou água. E não é, na verdade está pagando boleto, está dando dinheiro lá para o criminoso. Então seja para roubar credenciais ou aplicar golpes. Instala um monte de extensões no navegador. Se você é aquele cara que tem lá um monte de extensões lá em cima, peço que pare um pouco, dá uma olhada e vê se você realmente precisa de todas essas extensões. Veja se elas são essenciais mesmo. Porque isso é terrível, tanto para a sua privacidade, porque isso tornará você único para as páginas na web, que verá que você tem várias extensões. Ah, ele tem extensão essa. Quantos usuários tem essa extensão? Então ele está nesse grupinho aqui, de, sei lá, 10 mil pessoas que usa aquela extensão ali, XYZ. E vai te rastrear para cada página, em cada página que você vá. E no caso, corre-se o risco de você estar usando uma extensão que ela pode ser maliciosa, ou pode vir a ser, a se tornar maliciosa. Esse é um erro. Você sai instalando aí um monte de extensão, e qualquer extensão sem fazer a devida verificação. Sem analisar, sem avaliar. Isso aqui é importante para você mesmo. E se ela não coleta dados ali, além da conta, sobre a sua interação com o navegador, sobre as páginas, sobre aquilo que você digita nas páginas, e por aí vai. Baixar arquivos de sites desconhecidos, sem verificar a fonte. Sai baixando qualquer coisa. Ah, ah, é um programa legal, e aí esse programa está disponível lá na... soft e não sei o quê. Então aí, se não for mesmo esse programa, se for um malware, se for um arquivo infectado, sai baixando qualquer coisa por e-mail. E se, na verdade, não for ali o seu colega de trabalho, seu chefe, que enviou para você. E no caso, você está acessando ali a sua conta de e-mail pelo navegador, acredito eu. Ou seja, uma página na web. Então, encaixa aqui. Um erro aí. Você sai baixando as coisas sem verificar. Acesse sites por meio de links recebidos por e-mail ou WhatsApp. Então enviam para você um link por e-mail, ou um link por WhatsApp, e você sai clicando, mais uma vez, sem verificar. Ou usa o navegador com pouco ou nenhum recurso aprimorado de segurança. Tem navegadores que fornecem recursos de segurança. Dá para você aprimorar, dá para você customizar, configurar. E alguns navegadores não oferecem este recurso, então é bem ruim. Só que os navegadores podem oferecer este recurso e você não utiliza. Ou talvez nem saiba que ele exista. Então, é mais um erro aí. Você ou sai utilizando qualquer navegador, sem saber se ele oferece bons recursos de segurança, ou sem saber quais recursos ele oferece, comparado a outros navegadores. Enfim, não fazer uma comparação e usar aí a melhor ferramenta, a ferramenta mais segura à sua disposição. E confiar apenas no seu antivírus e em soluções comerciais ou mesmo soluções gratuitas das Big Techs. Olha, se antivírus resolvesse alguma coisa, eu acredito que todo usuário comum tem um antivírus instalado aí. Se antivírus resolvesse alguma coisa, não estaríamos vendo, ano após ano, na verdade mês após mês, esse tipo de ataque aqui, ataques como esse, ataques como esse, ao qual o antivírus não serve de porcaria nenhuma. Ah, a solução lá do Google Chrome ajudou você, a solução segura lá, para escanear arquivos maliciosos, escanear extensões. Funcionou? Não. Funcionou? Porcaria nenhuma. Então, confiar nessas soluções é pedir para ser a próxima vítima de um desses ataques, de alguns tipos desses ataques aqui. Então, esse é um erro muito comum de usuários comuns confiar aí no antivírus ou soluções comerciais aí de proteção básicas ou soluções gratuitas das Big Techs.